Bora falar de futebol? Bora falar de Red Bull, Bragantino e Palmeiras! Duelo que acontece em Bragança Paulista e a gente pode colocar com tranquilidade aqui um duelo que coloca frente a frente duas equipes com objetivos muito distintos no campeonato e também momentos muito distintos no campeonato. Quando a gente olha para o Palmeiras, a gente está falando de um dos melhores times do campeonato brasileiro e também do retorno para fazer um recorte até menor porque tem equipes que acabam começando mal o campeonato, mas tem um momento bem melhor ao longo dele e aí quando enfrentam um adversário do topo da tabela, mas estão ali no meio pode gerar um impacto diferente na hora de olhar mas é uma equipe da décima ou da nona colocação contra uma equipe da segunda ou terceira colocação então é um duelo em que é uma grande vantagem para o time que luta pelo título e às vezes não é bem assim pelo momento, né? Às vezes o momento é de grande melhora desse time que está no meio da tabela que estava lá embaixo no primeiro turno e mudou a sua situação. Não é o caso do Red Bull Bragantino claramente. Red Bull Bragantino que tem 33 pontos conquistados, luta contra o rebaixamento e isso já é um discurso uníssono quando a gente ouve os jogadores do Red Bull Bragantino falar o objetivo é manutenção na primeira divisão, não há dúvidas e o retorno do Red Bull Bragantino, se o Palmeiras vive um retorno excelente não só um retorno, mas um campeonato como um todo o Red Bull Bragantino tem um campeonato ruim e um retorno ainda pior porque para se ter uma ideia, o segundo turno do Red Bull Bragantino tem nove partidas com quatro derrotas, quatro empates e uma vitória é isso mesmo, uma vitória em nove jogos é um cenário muito ruim, muito ruim para o Red Bull Bragantino que não se encontra por diversas questões e eu vou mergulhar justamente nessas questões ainda que haja um sinal de alerta ligado evidente que o Palmeiras é uma equipe que não costuma entrar de salto alto não costuma entrar relaxada mas, mesmo com o Red Bull Bragantino nessa situação que eu vou relatar aqui existe um sinal de alerta aí o Internacional, que é um dos melhores times do retorno do campeonato brasileiro ele empatou com o Red Bull Bragantino agora, recentemente 2x2 jogando em Bragança Paulista e esse sinal de alerta, ele é muito claro porque se o Internacional vence esse jogo em vez de empatar ele teria a mesmíssima campanha do Palmeiras no retorno para mostrar que é uma equipe que vem mesmo em balada e tropeçou diante do Red Bull em Bragança então, não há dúvidas de que o Palmeiras é superior é favorito, tecnicamente melhor taticamente mais bem ajustado coletivamente mais entrosado individualmente superior e evidentemente com mais confiança não tem dúvidas disso e aí quando a gente vai mergulhar justamente nos pontos que envolvem a atual debilidade do Red Bull Bragantino e que o Palmeiras tende a aproveitar a gente vai ter que começar falando pela defesa ainda que tenha umas pegadinhas por aí principalmente quando a gente for falar do ataque do Red Bull mas antes, a galera que está chegando aqui já somos mais de 59 mil pessoas tem gente que está chegando agora então deixa eu me apresentar rapidinho para quem está chegando agora vou pedir licença para você que já conhece meu trabalho prazer para você que está chegando agora meu nome é Rodrigo Fragoso eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais essa é uma delas quero chegar em 100 mil inscritos logo me dá essa moral? quero ganhar aquela plaquinha do YouTube faz o seguinte clica no botão inscrever-se aqui embaixo já clica no sininho também que esse sininho ativa as notificações todo dia às 7 da manhã tem um vídeo novo pra você e às sextas-feiras tem live no período da manhã também me dá uma moral em relação a mostrar para o YouTube que o vídeo é bom e ele mandar para mais gente clica aqui no botão do like e também no botão do hype evidentemente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o tema do vídeo elogio, crítica, debate com a galera aqui embaixo também que tem muita opinião interessante sobre o tema maravilha? recado dado vamos lá o Red Bull Bragantino ele paga caro pela sua defesa vou explicar com calma esse detalhe Red Bull Bragantino que tem a quinta defesa mais vazada do campeonato brasileiro isso já mostra que a equipe defensivamente não rende e quando a gente olha para os últimos confrontos principalmente do Red Bull Bragantino ainda mergulhando no momento embora esse recorte de quinta mais vazada do campeonato brasileiro vale para toda a competição o Internacional poderia ter feito muito mais gols a equipe do Juventude poderia ter feito muito mais gols o próprio Atlético Mineiro poderia ter feito muito mais gols estou pegando os últimos três confrontos do Red Bull Bragantino e quando a gente olha para isso a gente percebe uma equipe que joga com linha bastante adiantada mesmo sendo uma equipe insegura tenta pressionar alto e portanto em várias ocasiões o adversário consegue armar suas jogadas com a equipe do Red Bull Bragantino correndo para trás e não há nada pior para um treinador e para uma equipe sair correndo para trás desesperadamente enquanto o adversário vem com bola dominada não há porque aí é muito difícil se organizar quando está todo mundo correndo para trás é um tentando cobrir o espaço do outro um tentando fechar a lacuna que ficou para proibir, por exemplo um passe e enfiada de bola e aí sai de posição abre um outro espaço que o outro não conseguiu cobrir vem um buraco no meio e por aí vai então correr para trás é algo que nenhum técnico gosta de ver no seu time o próprio Pedro Caixinha não gosta mas tem acontecido com frequência é o preço que se paga ao estar desorganizado sem confiança e insistir na ideia de marcar alto vamos ver se vai insistir nessa ideia contra o Palmeiras que é um adversário perigosíssimo além disso a equipe do Red Bull Bragantino tem sofrido muito com lesões suspensões e perdeu é bom lembrar lá no começo do ano o pilar da sua zaga o Léo Ortiz o Léo Ortiz hoje joga no Flamengo já foi volante já foi zagueiro e enquanto esteve no Red Bull era quem dava muita sustentação tanto na saída de bola quanto nos momentos de desarme de interceptação e de corte fez muita falta a ponto do técnico Pedro Caixinha sai montando uma série de duplas de zaga mexendo no sistema colocando três zagueiros e não encontrando a melhor formação não encontrando a melhor dupla ou até o melhor trio e isso claro reflete nos números do Red Bull Bragantino é um time que leva gol praticamente todo jogo tá e eu tenho os números aqui pra provar a última baliza zero do Red Bull Bragantino atenção a última baliza zero do Red Bull Bragantino a última vez que o Red Bull saiu de campo sem sofrer gols foi contra o Atlético Paranaense vitória por 1 a 0 17 jogos atrás é um time que sofre gol todo jogo e até por isso paga por não conseguir melhorar o seu rendimento na tabela de classificação do campeonato brasileiro um time que vale destacar não tomou gol contra o Atlético na vitória por 1 a 0 não tomou gol 11 rodadas antes desse jogo contra o Atlético Paranaense diante do Grêmio vitória por 2 a 0 e não tomou gols na terceira rodada quando venceu o Corinthians por 1 a 0 então de todos os jogos que disputou no campeonato brasileiro nós estamos na 28ª rodada o Red Bull não sofreu gols em apenas 3 oportunidades não à toa derrapa 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 e não sai do lugar luta contra o rebaixamento não há dúvida mas é o setor ofensivo que embora não tenha grande destaque que consegue fazer o time pontuar que consegue fazer com que o time não se aproxime tanto da zona do rebaixamento mas veja só antes de falar sobre o sistema ofensivo no ano o Red Bull Bragantino sofreu 73 gols em 60 jogos são 13 gols a mais do que vezes que entrou em campo a média é superior a um gol por jogo e aí claro se você toma gol todo jogo pra conseguir vencer você precisa marcar pelo menos 2 e o Red Bull Bragantino tem uma média praticamente idêntica em relação aos números de gols sofridos e números de gols marcados o Red Bull sofreu 73 gols em 60 jogos e marcou 75 e esse número é muito interessante pra pontuar a questão envolvendo o setor ofensivo do Red Bull Bragantino mas só pra título de comparação o Palmeiras marcou 94 gols em 57 jogos e sofreu 43 então assim claramente mostra que é um time que bota muito mais bolas na rede e sofre muito menos gols o Red Bull Bragantino derrapa 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 justamente por essa equivalência de gols sofridos e de gols marcados e aí essa questão da pouca produtividade ofensiva o time é o 11º ataque do campeonato brasileiro isso ainda contando com a sua principal arma só que essa principal arma saiu quatro rodadas atrás que é o Elinho então o Palmeiras vai enfrentar um Red Bull Bragantino e já já vão mergulhar em relação aos desfalques inclusive mais fragilizado ofensivamente porque o Elinho ele deixou o Red Bull Bragantino nessa temporada agora quatro rodadas para jogar no México com 12 gols e nove assistências a gente está falando de 21 participações em gols e até o momento em que ele disputava partidas com a camisa do Red Bull o Red Bull tinha 70 gols no ano então ele participava a cada três ou quatro gols ele participava de alguma forma ainda que não fosse um ataque tão poderoso ele participava ele era o cara desse ataque não à toa por isso que eu digo o Red Bull Bragantino paga caro pela sua defesa o tempo todo ser vazada e mais do que vazada ser amassada como eu disse Inter Juventude poderiam ter feito muito mais gols o próprio Atlético Mineiro reserva poderia ter marcado mais gols fez três fez três o Inter fez dois o Juventude fez um e aí quando você olha para o ataque o ataque faz gols praticamente todo jogo também para você ter uma ideia dos números veja só a equipe do Red Bull Bragantino de agosto para cá disputou treze jogos tá estou contando agosto setembro e agora vem para o começo de outubro nesses treze jogos o Red Bull Bragantino só não fez gols em duas partidas por conta da sua defesa muito vazada não pontua mais do que poderia e por conta dessas lesões o time muda demais para você ter uma ideia nos últimos quatro jogos claro por conta das lesões por conta das suspensões e também por conta de um time não encaixado a gente está falando de dezessete jogadores aparecendo no time titular nos últimos quatro jogos não estou falando de entrada em campo estou falando de começar jogando dezessete jogadores diferentes talvez isso inclusive influencie na dinâmica do Red Bull Bragantino que de um modo geral é uma dinâmica na qual o técnico Pedro Caixinha gosta de troca de passes e de chegar jogando com bola no pé bola no chão mas isso não tem acontecido com tanta frequência é um time que está entre os cinco que menos trocam passes no campeonato brasileiro e é um dos times que mais lançam no campeonato brasileiro buscando a ligação direta e isso não é demérito né bom lembrar se você trabalha a ligação direta como arma ela pode ser muito útil ela diminui o tempo da bola sair de um ponto a outro mas se ela não for treinada ela é só um chutão pra frente dito isso a equipe do Red Bull Bragantino passando por todos esses problemas que eu citei principalmente defensivos e ofensivamente tendo perdido a sua peça mais importante podemos dizer da temporada que é o Elinho tem desfalques importantes pro jogo contra o Palmeiras atenção a equipe de Pedro Caixinha não deve contar com o John John suspenso e é bom lembrar que o John John entrou nesse time tem rendido dado assistências feito gols mas é uma peça que tá fora suspenso foi vendido pelo Palmeiras nesse ano Juninho Capixaba segue fora e a gente tá falando de um jogador que é muito importante ele segue fora ele é um jogador importante em termos de experiência e ele é um jogador importante também na dinâmica ofensiva do time não tá à disposição Luan Cândido polivalente pode jogar como terceiro zagueiro a depender do sistema pode jogar como ala e pode jogar até como ponta além de ser fundamental em bolas paradas tá fora no departamento médico também e o vice-artilheiro do time o Thiago Borbas tá fora no departamento médico também o artilheiro é o Elinho o vice é o Thiago Borbas então veja só como há uma perda gigantesca em relação aos falques de um time que já sofre muito com as oscilações a expectativa é de que ele aposte no Henry Mosqueira por exemplo pra tentar ser uma peça de drible assim como o Elinho era o Vitinho pra ser uma peça de velocidade o Sasha como definidor e aí o Lincoln é o camisa 10 do time deve pensar um pouco mais o jogo ao lado do evangelista por dentro é o que se espera do Red Bull Bragantino diante de um Palmeiras que pra complicar bastante a situação do Red Bull tem ótimas notícias em relação a retornos dois no meio campo Richard Rios e Zé Rafael a principal volta é o Richard Rios que é um titular falando de meio campo deve voltar a ser aquele meia pela direita nesse 4-1-4-1 que o técnico Abel Ferreira tem colocado em campo pra gerar triângulos pelos lados e pra fazer com que o time tenha superioridade numérica por fora pra chegar bem por dentro também o Zé Rafael deve começar no banco de reservas tá agora quando a gente olha pra lateral direita tem mais novidade embora não seja tão necessário na minha concepção a gente tá falando de um G.A.I. que nos últimos dois jogos se destacou foi bem não sentiu o peso da camisa conseguiu criar e conseguiu desarmar tendo isso em vista o G.A.I. pode receber uma sequência mas o Marcos Rocha está à disposição jogador que não tem um ano brilhante é um ano fraco do Marcos Rocha é verdade embora ele tenha qualidade por isso tenha números tenha passes tenha lançamentos mas defensivamente é um ano débil e ele estará à disposição é questão de entender qual vai ser a aposta do técnico Abel Ferreira pra esse confronto mas é inegável que o G.A.I. se mantido deve corresponder mas não há dúvida de que o Marcos Rocha ele de fato é um jogador com qualidade com técnica mas que o ano dele é débil é frágil e portanto o G.A.I. mantido deve ser uma peça interessante ali eu daria sequência o Mike ainda está fora pela impressão e pelas informações que a gente tem e a partir daí eu não trocaria G.A.I. por Rocha G.A.I. por Mike se o Mike estiver bem eu até faria essa troca em relação ao craque do time é sempre importante destacar ele Estevam deve estar à disposição do técnico Abel Ferreira por quantos minutos não se sabe essa é a dúvida mas treinou durante a semana várias fotos a gente não pode acessar o CT várias fotos mostrando a alegria dele brincando e tudo mais pode aparecer ou no time titular ou com uma peça para o segundo tempo e eu estou falando do revelação do campeonato do craque do campeonato do cara do campeonato e que tem tudo para fazer a diferença num confronto como esse se o Estevam não estiver bem o Palmeiras está tão bem encaixado sabe que o Veiga tem atuado muito bem pelo lado direito do campo também no lugar do Estevam embora tenha características diferentes é um canhoto mas não é um ponta é um meia e ele com o Richard Rios por ali pode criar bastante perigo assim como pela esquerda o Felipe Anderson e o Maurício que devem jogar portanto o Palmeiras provável tem o Everton no gol já é pela direita caiu o Paulista pela esquerda Gustavo Gomes e Murilo com Aníbal Moreno mais à frente como primeiro volante e aí vem os lados do campo com os meias Veiga e Richard Rios pode ser no Estevam e Richard Rios Maurício e Felipe Anderson Felipe Anderson mais aberto Maurício mais por dentro para fazer aquela flutuação que está habituado a fazer com o Flaco Lopes um time muito firme um time muito sólido com opções com tempo para treinar com jogada ensaiada sendo colocada em prática e realmente embalado para buscar mais uma vitória no campeonato brasileiro em busca do tricampeonato consecutivo no melhor momento do time na temporada quero claro a sua opinião sobre esse jogo sobre esse confronto manda aqui embaixo quero saber e aí Palmeiras é favorito para caramba para esse jogo é obrigação ganhar não é você colocaria o Gia você colocaria o Estevam você colocaria o Marcos Rocha como você planejaria a escalação e o Red Bull Bragantino um pontinho tá bom para segurar enfim deixe seu comentário aqui embaixo não se esqueça de se inscrever no canal não se esqueça de clicar no like não se esqueça de clicar no hype me dá essa moral também e claro espalhe o vídeo para todo mundo que você conhece o importante é a gente refletir pensar e falar sobre futebol então bora falar de futebol Música 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 Música